Música Estamos aqui na Saara, nós estamos de frente aqui a um Máquina, modelo profissional, modular, sem o silo, com um abastecedor manual, tá? O funcionamento é todo idêntico a outro, as ferramentas são as mesmas ferramentas, a única diferença é que ao invés de ter um silo de abastecimento, você tem aqui um abastecimento manual, onde você tira totalmente a sobra, tá? Ela se torna um pouco mais demorada, porém, uma máquina mais simples, e diríamos assim, mais barata, tá? Ao compactar, ela vai prensar da mesma forma que ela compacta em uma máquina modular tradicional, abre-se a tampa com a mão, injeta, e o auxiliar vai tirar a máquina. Óbvio que para isso a máquina deve estar com os pés apoiados, igual ou semelhante a essa máquina que você está vendo aqui, tá? Então, a máquina modular, hobby, modular, sem o silo, tá? Ela trabalha com uma fazinha, que é para formar o abastecimento, aqui nós temos um coxo, uma grande reserva de matéria-prima, e você traz a matéria-prima de acordo com a sua realidade, com as suas necessidades, tá? Tira o efeito leite, tá? Muito importante que não deixe nenhum material sobrando aqui, nessa parte. Laca, destrava, apoia-se a mão no silo, ela compacta, você vem, ela trava de novo, tudo é igual ao sistema modular. A máquina que apresenta todas as configurações e precisão do sistema das máquinas profissionais da Saara. Você sabia que adquirindo a maleta azul, você pode fabricar mais de 30 modelos de tijolos essenciais para uma construção, usando o mesmo maquinário? Ligue já para a Saara e adquira logo a sua.